E foi realizada na tarde de hoje na Praça Serra Lima em Governador Valadares uma caminhada em prol da luta antimanicomial. O momento lembra que, como qualquer outro cidadão, pessoas com tipos de transtornos mentais têm o direito fundamental à liberdade e o direito de viver em sociedade. A ação reuniu dezenas de pessoas na Praça Serra Lima. Entre os objetivos da caminhada estava alertar a comunidade da importância pela busca de melhorias nos tratamentos de saúde mental. O curso de psicologia está na quinta edição da caminhada em alusão à luta antimanicomial. O objetivo é não esquecermos do movimento que o Brasil viveu em que se trancavam as pessoas, se maltratavam essas pessoas com transtornos mentais. Então, o objetivo aqui é mantermos sempre a memória de como essas pessoas devem ser tratadas. Inclusive, desfazer o estigma e o preconceito de que tratar pessoas com transtornos mentais hoje ainda precisa ser nesse modelo, no modelo asilar, no modelo institucional. Então, ele precisa ser tratado em liberdade. E isso tem sido cada vez mais um desafio. A sociedade ainda não está tão preparada para isso, os modelos de tratamento não estão preparados. E essa é a intenção, com essa caminhada, de que é dar visibilidade a esse movimento que é tão importante para nós hoje. A luta antimanicomial teve início ainda nos anos 50, na Itália. No Brasil, o movimento da reforma psiquiátrica começou no fim da década de 70. Mas foi só no ano de 2001 que a Lei Paulo Delgado, que trata da proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais, foi aprovada. Ainda hoje, os profissionais de saúde lutam contra a existência de manicômios. Ainda persiste a ideia de que a pessoa com sofrimento mental, ela não tem uma utilidade dentro do nosso modelo capitalista. E não, ela pode sim viver uma vida normal, ela pode ser inserida no mercado de trabalho, ela precisa ser inserida, ela tem que estar circulando em todos os espaços, desenvolvendo a sua cidadania, desenvolvendo a sua autonomia, e principalmente o direito que ela tem. A Lei 10.216, ela vai trazer aí como deve ser toda essa assistência a essas pessoas com transtornos mentais. Essa lei é um marco para o Brasil, e é a partir dela que a gente reorganiza todo esse atendimento a essas pessoas, que podem estar na sociedade e devem estar totalmente em liberdade e inseridas em todos os espaços da sociedade. Vestindo camisas brancas com balões e apitos, profissionais de saúde, estudantes de psicologia e familiares de pessoas em tratamento de saúde mental percorreram a Avenida Minas Gerais. Para a Bárbara, que já está prestes a se formar em psicologia, participar do ato contribui para que ela se torne uma profissional melhor. E a importância é poder ocupar o máximo de lugares para levar essa luta que é tão importante para todos, abranger de forma maior toda a população e conscientizar nessa caminhada que é a saúde mental. A psicologia afirma que estar em família torna os resultados do tratamento mais expressivos, gerando mais qualidade de vida ao paciente. Dona Edith acompanha o filho, hoje com 48 anos, em seu tratamento domiciliar. Para ela, o carinho da família faz diferença. Muito bom esse evento aqui na praça, muito bacana para as pessoas, a gente vê o público, tudo organizado e sempre falando da doença do manicomial e sempre a gente estar presente junto com eles e nunca desistir. A Bárbara ressalta alguns benefícios do tratamento em casa. Dentro do campo da psicologia, o indivíduo com sofrimento mental em contato com o familiar só visa beneficiar. Em todos os campos, a gente entende que o indivíduo em sofrimento mental, ele tem que estar presente, ocupando todos os espaços. E quando a gente priva essa liberdade, a gente traz prejuízo, né, para a saúde mental desse indivíduo. Então, assim, é nosso dever, enquanto estudantes, os profissionais que já são formados, de conscientizar esses familiares, de educar, psicoeducar esses familiares, para que eles possam, né, contribuir para a melhor qualidade de vida. E aí a gente entende que pessoas mais vulneráveis não vão ter tanto acesso. Então, a caminhada visa beneficiar, trazer visibilidade para toda a comunidade. Ao fim da caminhada, os participantes se reuniram na Praça dos Pioneiros e participaram de uma acolhida com momentos de música e dança. O MG Record fica por aqui. Para você, uma boa noite e um excelente fim de semana.